Para ajudar a aumentar o estoque de sangue em Rio Preto, empresários estão fazendo ações e campanhas para incentivar a doação. Tem um barbeiro, por exemplo, que oferece corte de cabelo e de barba para quem for doador. Ailton é doador de sangue há cerca de 30 anos. Ele faz questão de praticar a ação, principalmente nesta época do ano. Não custa nada, não dói nada. Em uma semana você está com sangue reposto e não te faz falta e pode ajudar alguma pessoa. No começo do ano cai bastante o número de doação de sangue. Por isso, ações de grupos empresários são tão importantes e podem ajudar a aumentar o estoque. O Lucas resolveu fazer a parte dele e lançou uma campanha aqui na barbearia. O empresário oferece um corte de cabelo ou barba para quem comprovar ser doador de sangue. Como eu sou doador há cinco anos já, eu pensei numa ideia diferente para estar ajudando os bancos de sangue de uma forma mais efetiva. Aí eu criei essa campanha e não apenas para arrecadar esse sangue, mas também para as outras empresas, outras barbearias, verem também que eles podem fazer algo. Campanha que veio em boa hora. O estoque do Hemocentro, por exemplo, não está tão baixo ainda. Mas como em janeiro e fevereiro as doações caem bastante, a ação é muito bem-vinda. Nós recebemos várias ajudas de empresas em todo o ano que incentivam seus colaboradores, entidades religiosas, ONGs também, e também entidades de estudantis, faculdades, escolas que nos ajudam durante todo o ano. A campanha está sendo divulgada nas redes sociais e nos pontos de coleta de sangue em Rio Preto. Lucas acredita que se cada um fizer a sua parte, não vai faltar sangue em Rio Preto. Se todo mundo se unir, fazer um trabalho juntos, vai ajudar bastante. Lembram do Ailton lá no começo da reportagem? Pois é, ele uniu o útil ao agradável. Além de fazer uma boa ação, saiu todo arrumado da barbearia. Unir o útil ao agradável e estamos aqui. Muito bacana, né? Sempre legal exemplos como esse. Hemocentro de Rio Preto fica na avenida Jamil Férez Kifuri, número 81, atrás do hospital de base. É bem fácil de chegar. É bem fácil de chegar. É bem fácil de chegar.